olá pessoal tudo jóia no vídeo de hoje eu vou junto com o pessoal do centro de treinamento onde eu faço crossfit fazer trilha em um dos pontos turísticos aqui da minha cidade juiz de fora minas gerais lá no morro do cristo ou também conhecido como morro do imperador lá em cima tem uma vista panorâmica muito linda é um dos cartões postais aqui da minha cidade se você quiser conferir é só continuar ligadinho e vem comigo pessoal e aqui que começa a trilha aqui que é a entrada na rua constantino paleta gente começa entrando por aqui ó vou levar vocês pra acompanhar tudinho comigo gente olha ali o que nos aguarda essa subida já temos 20 minutos de subida começamos subir era 8h15 agora são 8h35 e bora lá vamos que vamos olha aqui agora bastante pedra vamos seguindo pessoal estamos aqui na metade do caminho e essa aqui já é a vista ó que linda nem vou mostrar como é que eu tô porque eu já tô pingando porque eu tô lá derretendo aqui no meu rosto a gente tá quase chegando ali já dá pra ver as torres lá do morro ó tá quase e essa é pessoal a nossa cidade juiz de fora minas gerais olha a vista linda que a gente tem daqui de cima a gente deu sorte que hoje o tempo tá bom tá calor está bem claro tá sem nuvens então deu pra gente pegar uma vista linda daqui de cima segundo o censo 2023 juiz de fora tem mais de 540 mil habitantes e aí Vou te falar 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 Vou te falar